Então, essa progressão de Lá, Lá menor, Fá, Dó e Sol. Existem milhares de músicas, né? Porque você tem o quê aqui? Você tem Lá menor, que é o relativo de Dó, certo? Você tem o Fá, que é o subdominante de Dó, e você tem o Sol, que é o dominante de Dó. Então, essas progressões aqui, ó. Essas progressões assim, ó. Dó, Fá e o Sol. Você vai encontrar em milhares de músicas, né? Então, o que foi que ele fez? Ele trocou aqui, ele tocou uma vez a dominante, Lá menor, foi pra Fá, foi pra Dó e foi pra Sol. E é importante você saber disso, porque essa mesma progressão você pode encontrar em qualquer outros tons, certo? Então, vamos ver se você sabe disso, e você sabe do andamento da música. A música, no caso, cada compasso vai ser um acorde. Vamos ver se você sabe disso, e você sabe qual é a escala de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ou de Lá menor, que são as mesmas notas, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Tem as mesmas notas. Às vezes você sabe disso, você pode estar aqui no Lá, Lá... Foi pra Fá, por exemplo, né? Outra... Vou passar aqui algumas variações que você pode estar utilizando nesse esquema que você pode estar utilizando em várias outras músicas. A mesma ideia, mudando a rítmica também, que é muito importante pra não ficar na mesma. Então, bora lá, fazer aqui algumas variações aqui, ó. Começar no básico, né? Lá, dois, três, pá, pá. Sol, uma nota, ó. Sol, Dó. De novo, mais básico, ó. Lá, B, Dó, Di, Dó. De novo, ó. Lá, Dó, Si, Dó. Ó, vou ver essa daqui, ó. Lá. Ligou do Si pro Dó. Ligou do Si pro Dó. Tocou o Sol e fui pra Fá. Um, e, 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 um, dois, três. Ó. Foi o que eu fiz. Eu tô sempre... Vamos falar... Ó a ideia, ó a ideia. Se liga. Eu tô ligando sempre pra terça do acorde que estou e tocando a nota acima ou abaixo pra onde eu vou. Certo? Essa ideia você pode aplicar em qualquer música. Ó, eu tô em Lá menor, vou aproximar pra terça, ó. Bom, né? A terça de Lá menor, Dó. Agora eu vou tocar uma nota abaixo do tom que eu vou. No caso, Sol. E fui pra Fá. Certo? Vou tocar novamente a mesma ideia. Vou pra terça de Fá, que é Lá. Liguei pra terça de Fá e fui pra Dó. No caso, é o Ré. Certo? Bom, como é que seria a mesma ideia aqui, indo pro Sol? Você toca a corda solta, ó. Certo? Ó. Dó. Fá. Mi Fá, né? Dó. Mi Fá. Lá Sol. Fazer a ideia. Três. Cá. Bum. 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 Certo? Então, mais uma vez a ideia e pra gente ver outros também, ó. Lá. Pó. E. Bum. 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 Mais uma vez, tá? Três. Quatro. Ó. Lá. Si. Dó. Sol. Fá. Lá. Rê. Certo? Lá. Fá. Ó. Bum. Bum. Certo? Ligou do Sol pro Lá. Ré. Dó. Fá. Ó. Sol. Lá. Ré. Dó. Mi. Fá. Lá. Sol. Lá. Corda solta, ó. Bem legal. Bum. Bum. Cê faz a primeira nota ligada pra te dar tempo pra ir pra próxima, certo? Bum. 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 Tô fazendo mais rápido, mas você pode fazer mais lento na tranquilidade, tá bom? Essa mesma ideia você pode estar mudando um pouco a rítmica, certo? Certo? Mudando um pouco a rítmica, certo? Por exemplo, aqui, ó. Tocando algumas notas, você toca duas vezes, certo? Ó. Ó. Bum. Certo? Ó. Lá. Tocou a quinta e a oitava, ó. Bum. 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 Veja só. Outras ideias que você tem que aproveitar é na nota, na nota que nada é sida, ó. Ó. Certo? Ok? Então, que é trabalhar a oitava, a quinta e a primeira. Ó. Ó. Fez normal. Ó. Mesma ideia, indo pro sol, tá? Três, quatro. Bum. 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 Outra ideia, ó. Certo? Bum. Aproveite as notas soltas. As cordas soltas, aliás. Outra ideia, já tô passando, tá? Ó. 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 Tô tocando uma nota do acorde que eu estou, uma nota abaixo, abaixo, ou acima do próximo acorde. Sol, Ré, Dó. Vou ligar pra... Ó. Agora, eu vou tocar algo livre aqui. É... Procurei não exagerar, mas assim... É... Algo meu que... Pra não ficar sempre a mesma coisa, eu vou mesclar. Vou fazer umas quatro vezes aqui e vou mesclando as ideias, tá bom? Fazendo sempre um diferente do outro. Fica... Mais ou menos o que a gente fez aqui, ó. Fica... Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal